Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está começando o programa Viver é Melhor com a nossa saudação de paz, boa vontade e saúde. A você amigo telespectador que nos acompanha, a você querida amiga que está na nossa audiência. Nós vamos conversar hoje sobre saúde, é o nosso tema principal aqui no programa, todos os dias conversando sobre este bem precioso que nós temos e que devemos cuidar dele. Não importa a idade, homem, mulher, o país onde vive, a profissão que escolha, para todos nós a saúde é um bem que nós devemos zelar, manter e durante toda a nossa vida agir com responsabilidade, porque a saúde é fundamental. E aqui no nosso programa, quando nós falamos saúde, nós estamos falando apenas do corpo, ele é fundamental também, mas falamos das emoções, falamos da nossa alma, é a saúde completa, conforme aprendemos aqui nas instituições da boa vontade. Você que nos assiste, pode cuidar também da sua saúde desta forma. Acompanhe o nosso programa hoje, tenha informação de qualidade, tenha também mais uma vez a chance de refletir sobre os assuntos da vida, sobre a sua postura diante dos problemas, de orar, de meditar. Nós vamos hoje juntos fazer também a nossa prece, a Jesus, o educador celeste, que nos ajuda a identificar as soluções para os nossos desafios. Todos nós temos a capacidade de resolver problemas, mas para isso precisamos trabalhar e confiar no amparo divino também. Ligue e participe do nosso programa, mandando perguntas, sugestões e colocando o seu nome e dos seus familiares na corrente ecumênica de preces. Se preferir escrever, boavontade.com.br, no nosso portal na internet, você encontra também o formulário de participação e os links para o Twitter e o Facebook, se você preferir, as redes sociais. Nosso tema hoje é um assunto de extrema importância, vamos falar sobre a doação de órgãos. Esta é uma técnica cada vez mais impossibilitando que muitas pessoas tenham mais tempo de vida. Mas você que nos assiste, já pensou sobre o assunto? Gostaria de ser um doador de órgãos? Sim? Não? Quais são as informações que faltam para que você consiga chegar a esta conclusão? E ainda, você já contou para a sua família que esta é a sua decisão? No programa de hoje, nós vamos entender tudo sobre o assunto, porque é tão importante que os nossos entes queridos saibam qual é a nossa posição. E vamos esclarecer também algumas questões que ainda estão muito comuns na população brasileira, muitas dúvidas relacionadas ao tema. Você que nos assiste, mande as suas perguntas também. Nosso telefone está à sua disposição. Nós seremos hoje um especialista no assunto para responder as suas perguntas. Já que nós estamos falando hoje sobre a doação de órgãos e sobre a nossa postura diante dos problemas, que nós devemos sempre procurar as soluções para eles, nós vamos destacar uma postura. O Paiva Neto, criador do programa Viver é Melhor, chama de uma estratégia de sobrevivência. Nós vamos falar hoje sobre caridade e caridade completa, que é aquela que procura não oferecer apenas às pessoas o pão material, as carências físicas, mas também que olha para cada pessoa, para o seu espírito, para as suas emoções. Mas o que a caridade pode fazer por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde? Vamos refletir sobre isso agora no nosso programa. Convidamos você ao estudo de uma página do livro É Urgente Reeducar. Doutoria do Educador Paiva Neto, e que fala que não apenas pensando nos educadores, este assunto já nos sugere que seja um bom material para pessoas que trabalham na área da educação, mas ele afirma que todos nós educamos, nos educamos, educamos nossos filhos, damos exemplos para a sociedade. É por isso que nós devemos também refletir sobre a importância da reeducação, até muitas vezes mais do que a própria educação. E aqui nós encontramos na página 269, também 270, nos extratos de Cidadania do Espírito, uma outra obra do autor, encontramos este item que destaca para nós a importância sobre a caridade, da forma como nós compreendemos aqui na nossa programação. Ele escreve... Caridade é a comprovação do supremo poder da alma ao construir épocas melhores de vida, material e espiritual, para os países e seus povos, os cidadãos do Espírito. Não há maior inspiração para boa política do que ela. Absurdo? O tempo mostrará que não. Aliás, já está manifestando isso. Resta às multidões aprender, em definitivo, a enxergar essa realidade. Então, com o passar das eras, o mundo abandonará a doença que pelos milênios lhe tem feito tanto mal. A pouca atenção que dá ao poder do amor fraterno. Abrir aspas, princípio básico do ser, fator gerador de vida, que está em toda parte e é tudo. Fechar aspas. É a partir desta compreensão de caridade que nós vamos conseguir soluções mais efetivas para os nossos problemas. É a caridade que nos leva a agir por amor às pessoas, à vida, ao nosso planeta, em qualquer condição. Nós vamos entender que a única forma de resolver os nossos desafios é olhando para as pessoas com mais solidariedade, com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, sem criar condições, sem criar limitações para este sentimento. E aí nós vamos realmente conseguir viver num mundo mais equilibrado em todos os sentidos. E isso na nossa vida é muito real. Quando a gente começa a agir com mais caridade, a caridade volta para a gente. Mas a caridade completa, que é essa que nós aprendemos, que olha para o corpo, mas acima de tudo, para a alma. No nosso programa hoje nós vamos pensar sobre como nós podemos agir com caridade mesmo em momentos difíceis. Conforme o nosso assunto de hoje, nós temos que entender que é um momento de decisão. E que muitas vezes, mesmo apesar da dor, da angústia que pode surgir, a caridade se faz presente pela doação de órgãos. E esta é uma grande campanha que nós devemos promover em todo o nosso país, já que os índices poderiam ser muito melhores a muitas pessoas na fila de espera. Nós vamos começar o nosso programa hoje trazendo para você uma destas campanhas realizadas no nosso país para sensibilizar as pessoas a respeito da importância da doação de órgãos. Essa é a vida. Estou aqui. A minha vida. A sua vida. Você vê. Percebeu isso? A vida é um constante derretimento. Começa no segundo em que nascemos. E só para no segundo em que partimos. Não importa quem você seja. Não importa o que você faça. Não sabemos para onde vamos depois disso. Honestamente. Não temos a menor ideia sobre isso. Mas estamos certos sobre uma coisa. A vida continua. Esta é uma campanha do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Nós recebemos hoje um profissional deste mesmo hospital para conversar conosco. Doutor André, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Por favor, vamos nos sentar. Doutor André Ibrahim Davi, cirurgião para transplante de órgãos abdominais, especialista nesse tipo de transplante. É coordenador da equipe de transplante hepático da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Esta campanha foi desenvolvida pelo hospital este ano para sensibilizar a população brasileira para um assunto que apesar de ser intrínseco do povo brasileiro, quando a gente fala em doação, em colaborar, ainda é um tabu também. Há muitos preconceitos sobre o assunto. Fala para a gente um pouco, doutor, sobre a iniciativa e a proposta desta campanha. A proposta foi uma proposta de realmente ascender nas pessoas essa temática, que é uma temática muito importante para muitos pacientes que aguardam em fila de espera. Então, é uma temática que muitas vezes as famílias não param para discutir. Bom, hoje no jantar nós vamos falar sobre o quê? Sobre futebol, sobre religião, vamos falar sobre doação de órgãos. É muito pouco frequente esse assunto. Então, a campanha quer chamar atenção realmente em que a vida pode passar, mas muitas vidas podem ser salvas com alguns órgãos que podem ser doados após a morte cerebral, a morte encefálica. E a gente vai entender no programa de hoje quem é que pode doar, já que a mobilização é essa, de que todos nós podemos fazer algo para que a vida de outras pessoas continue. A gente vai entender já já aqui no programa como é que isso deve acontecer. Quem pode, quem não pode doar. Mas o senhor falou, doutor, sobre algo que é fundamental para a gente esclarecer às pessoas sobre a doação de órgãos, que é a morte encefálica. A principal dúvida que as pessoas descrevem é sobre o fato de a gente ter certeza de que eu não vou tirar do meu ente querido, do meu amigo, a chance de ser salvo. A morte encefálica é o que? Explica para a gente, doutor. A morte encefálica é quando acontece uma lesão irreversível do cérebro, do tronco cerebral, que são os componentes do sistema nervoso central. Esses componentes podem ser muito evidenciados quando da sua falência de uma maneira clínica, através de alguns exames clínicos que são feitos no paciente e também através de uma confirmação, um exame comprobatório, que é um exame que nós fazemos para confirmar a ausência de fluxo sanguíneo no cérebro e no encéfalo como um todo, o que comprova que esse cérebro, esse encéfalo, ele não tem mais viabilidade, a lesão é irreversível. Nós especificamos morte encefálica porque realmente o encéfalo é o principal causador dessa morte. E a gente entende então que é um processo que ele já é amplamente exercido no nosso país, seguro, para garantir então aos pacientes um pouco mais de tranquilidade para tomar essa decisão. No próximo bloco a gente vai entender exatamente sobre isso. O que pode ser doado? Será que todo mundo que quer pode doar? Ou quem não quer, tudo bem, o que vai acontecer com a saúde dessa pessoa? A gente vai falar sobre isso ao longo do programa hoje. Você que nos assiste pode mandar as suas perguntas também, ligue para nós, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.